15 horas mais 10 minutos, 15 e 10, está começando aqui na Liberdade mais um Comunicação Geral. Muita música e muita alegria no seu rádio. Até as 18 horas vamos juntos, você e eu e você, eu sou Augusto Pins e vou contigo até as 6 da tarde com muita alegria aqui na Liberdade AM, 1500 KHz. Lembrando que está liberado para você participar com a gente, numerozinho, durante as férias do nosso amigo Paulo Humberto de Pele, que eu vou estar aqui, né, eu, Augusto Pins, comandando a Comunicação Geral para você. E esperando a sua participação, claro, 8126 3414, 8126 3414, manda mensagem, pede a sua música, manda o seu alô, manda o seu abraço para quem você quiser. Música, alegria e informação, sou aqui na Liberdade.